O programa Nova Entrada de Santos está realizando diversas obras em bairros da zona noroeste. A rua Boris Kaufman, no Chico de Paula, passa por essas melhorias ao longo dos 520 metros de extensão. A intervenção faz parte da segunda etapa das obras da entrada da cidade. O projeto prevê a remodelação viária e um novo sistema de drenagem de combate às enchentes nessa região. Além da pavimentação, a rua Boris Kaufman também recebeu manutenção nas guias, calçadas e sarjetas. As melhorias serão benefícios para os empresários e moradores que passam pela região diariamente. Estamos fazendo a segunda camada de pavimento asfáltico. Há também o trabalho de calçadas, de meios-fios, das sarjetas, melhorias da condição de drenagem. E toda a parte posterior dessa pavimentação com as sinalizações. Então é um trabalho de suma importância para essa região. Teremos ainda a pavimentação do trecho final dessa via. Para isso, teremos que fazer ali algumas intervenções na questão de drenagem, de relocação de calçadas. Ali é um trecho que tem uma inundação acentuada e a conexão dela entre a Nossa Senhora de Fátima e a Marginal da Anchieta é de suma importância para o escoamento de toda essa área de retroporto. Nós temos o trânsito que flui de São Vicente também com acessos a Alemão Industrial através da alça do viaduto da Alemoa e também os acessos necessários para o bairro do São Manuel em direção a São Paulo. Legenda Adriana Zanotto